Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a Lesson 90, Review 9. E é isso aí, pessoal! Chegamos ao final de mais um ciclo, mais um grupo de 10 lições. Então, hoje é dia do quê? Dia de fazermos mais uma revisão. Então, como eu havia falado na última aula, para fazer essa revisão é interessante que você tenha estudado as últimas aulas, tenha visto pelo menos as últimas 9 aulas a partir de 81, para estar em dia com o vocabulário, com toda a gramática, todo o conteúdo que eu tenho passado para vocês, ok? Somente lembrem-se, caso não vá bem aqui nessa revisão, caso haja ainda alguma dúvida, volte a essas aulas, assista de novo, dê uma relembrada e depois volte aqui para fazer de novo essa revisão, ok? E aí? Are you ready? Estão preparados? So, let's go! Então, vamos lá! Então, para começar aqui, what's the name? Lembrem-se, qualquer coisa, vá pausando o vídeo, deixe o vídeo pausado até saber a resposta, para depois dar um play e ver a resposta para eu não falar na frente de você, ok? Vamos lá, então? Vou mostrar uma figura aqui, falar a palavra e você tem que lembrar o nome dessa palavra em inglês. Primeira palavra, língua ou idioma. Language. Nacionalidade. O dinheiro, a moeda de um país. Currency. Cidadão. Citizen. Político, a pessoa. Politician. Presidente. Presidente. Governador. Governador. Prefeito. Mayor. Cantil. Canteen. Mapa. Map. Vamos lá para mais algumas. Barraca. Tent. Fogueira. Barraca. Bonfire. Lanterna. Lanterna. Flashlight. Fantasia. Costume. Vampiro. 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 Vampire. Vampire. Bruxa. Witch. Fantasma. Ghost. Skate, skateboarding, esqui, skin, escalada de montanha. Mountain climbing, muito bem pessoal, vamos lá continuar, agora complete the sentences, vou colocar uma frase com um espacinho aí para vocês e três opções, o objetivo é escolher a opção correta para se completar a frase, e aí vamos lá? Resposta correta, B, go, I want to go snowboarding now. Somente lembrando o que eu passei para vocês nas últimas aulas, normalmente esportes terminados com ing, usamos o verbo go antes deles, ok? Número 2, she bats, A, afraid of, B, afraid of, C, is afraid of. Vamos lá, resposta correta, C, is afraid of, she is afraid of bats. Ela tem medo de morcegos, lembrando, afraid of é usado com o verbo to be. Número 3, where you come from, A, do, B, are, C, were. Resposta correta, A, do, where do you come from? Somente lembrando, verbos no presente, aqui no caso o verbo to come, no verbo vir, usa-se o do para perguntas. De onde você vem? Where do you come from? Número 4, where you from? E a resposta correta, B, are, where are you from? Aqui nesse caso, de onde você é? Verbo ser, verbo to be. Então, resposta are. Lembrando que as questões 3 e 4 são bem parecidas, de onde você vem e de onde você é. Próxima. Left to the mountains, A, to go, B, went, C, go. E a resposta é C, go, let's go to the mountains. Lembrando que depois do let's não usamos o to e nem sua forma no passado, usamos só a palavrinha do verbo em sua forma normal. Então, let's go, let's go, 6, let's speak Portuguese. A, don't, B, not, C, no. Então, aqui no caso da número 6, resposta correta, B, not. Let's not speak Portuguese. A forma negativa do let's, colocamos o not, ok? Número 7, we play the guitar, A, let's, B, let's not, or C, shall. Resposta correta, C, shall. Shall we play the guitar? Vamos tocar violão? Para a forma interrogativa, usamos o shall para fazer esse tipo de convite, ok? E número 8, para finalizar essa parte. I, Brazilian. A, am. B, come from. C, from. Resposta correta, A, am. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Então, aqui, brasileiro, não podemos usar o venho, de, ou venho, nada disso. É eu sou, verb to be, I am, ok? Vamos lá, tenho certeza que você está acertando todas. Tem mais algumas aqui para vocês. Change into negative and into a question. Agora, eu passarei uma frase para vocês. Temos que passar essa frase para a forma negativa e depois para a forma de pergunta. Vamos lá? I am afraid of black cats. Qual seria a forma negativa dessa frase? Muito bem. I am not afraid of black cats. O verbo to be coloca-se o not para a forma negativa. E como que ficaria a pergunta nesse caso? É isso aí. Are you afraid of black cats? No caso aqui do verbo to be, invertemos a ordem. Primeiro o verbo, depois a pessoa. E também, normalmente, não fazemos perguntas para nós mesmos. Perguntamos, nesse caso, para você. Então, eu tenho medo de gatos pretos. Eu não tenho medo. E a pergunta, você tem medo de gatos pretos? Vamos lá, mais uma. He is able to speak four languages. Como que seria a forma negativa? Muito bem. Aqui, no caso do to be able, novamente, usamos o verbo to be. Então, he is, forma negativa. He isn't able to speak four languages. E a forma de pergunta? Muito bem. Mais uma vez, invertemos a ordem. Primeiro o verbo, depois a pessoa. Is he able to speak four languages? Então, aqui, ele tem a habilidade, ou ele sabe, falar quatro línguas. E as formas negativas e de pergunta, ok? Mais uma. My grandfather is German. Qual que seria a forma negativa aqui? Very good. My grandfather isn't German. Forma negativa do to be is, is not, ou a forma curta, isn't. E a pergunta, como é que ficaria? Very nice. Passamos para o começo, o verbo to be. Primeiro o verbo to be, depois a pessoa. Is your grandfather German? Então, aqui as frases. Meu avô é alemão. E depois, suas formas negativas e de pergunta. Vamos lá. Now answer the questions. Responda as perguntas. Vou colocar algumas perguntas aqui para vocês, para vocês responderem. E aí, vamos lá. What are you afraid of? Somente lembrando que, nesses casos aqui, às vezes temos muitas respostas possíveis. Vou colocar só um exemplo para vocês. I am afraid of monsters. Então, eu perguntei aqui para vocês, do que você tem medo? Resposta correta. I am afraid of. Eu tenho medo de. E aqui, no caso, eu coloquei monsters, os monstros, que foi o tema da aula do Halloween. Próxima pergunta. Where are you from? I am from Brazil. Então, aqui perguntei para vocês, de onde você é? Resposta correta. I am from. Eu sou do. E aí, coloca o local. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade. Dá múltiplas possibilidades aqui para completar a frase, ok? Mais uma. What's the currency in the USA? E aqui, nesse caso, só tem uma resposta. It's dollar. Perguntei qual que é a moeda nos Estados Unidos. Resposta correta. É o dólar. Aqui, coloquei a resposta curta. Poderia ser a resposta completinha? Poderia também. The currency in the USA is dollar, ok? Vamos lá. What languages do you speak? E a resposta? I speak English, Portuguese and Spanish. Perguntei para vocês, que línguas você fala? Resposta correta. I speak. Eu falo. E aí, coloca as línguas, os idiomas que você fala. No caso aqui, coloquei inglês, português e espanhol. E muito bem, pessoal. Very, very nice. Então, aqui com essa revisão, nós terminamos mais esse ciclo de aulas. Tenho certeza que você aprendeu bastante com essas aulas. Qualquer dúvida que tiver, deixe aí nos comentários. E não se esqueçam, ainda tem muita coisa para passar para vocês. Tem bastante tema, bastante coisa nova, bastante coisa bem interessante aí para melhorar o inglês de vocês. Então, fiquem aí ligados. Deixem as notificações do YouTube ligadas para sempre serem avisados quando sair aula nova aqui no canal. Para vocês ficarem em dia com o conteúdo e ter cada vez mais um inglês melhor aí para vocês, ok? Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Também tem nossa página no Facebook. Facebook.com.br Call of English. E caso tenha interesse em aulas particulares, não importa onde você esteja. Aulas diretamente comigo, preparadas especialmente para vocês. É só entrar em contato. Call of English. Arroba gmail.com. Ou pelo WhatsApp. 11 99 164 68 21. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam. Eu sou o professor Fábio. E até a próxima. Bye. Siga.